Jogo muito bom, na tela da defesa, vitora, bola, calma na frente, cucu, chapelão, pode vir, golaço, batão, tira, neblina, mirão, chegou, girão, batão, tira, se insultando, Grandos perde um gol inacreditável, Grandos perde um gol ali que nem minha avó perderia, minha avó que... Chega, socorro! Passa por um lado, passa por outro, isso é clássico na tela da defesa, vitora, chega por baixo ali, Henrique, verminoso! Jogo muito bom, na tela da defesa, vitora, bola, calma na frente, cucu, chapelão, pode vir, golaço, batão, tira, neblina, mirão, chegou, girão, batão, tira, se insultando, Grandos perde um gol inacreditável, Grandos perde um gol ali que nem minha avó perderia, minha avó que tem apenas setenta e dois anos que perdeu o último dente, cucu, driblou cinco ali na frente, bateu ali o gol dele! Gol! Foi, foi, foi ele, cucu, craque de camisa número vinte e quatro, fez uma bagunça ali no time do Soco, manda pro... Foi, foi ele no gol! Quem jogasse ao vivo na tela da TV Seu Futuro? Chegou ele ali também, a fera, pedindo churrasco de gato! Pedindo churrasco de gato ali que faz grandes promoções às quartas-feiras, galera! Você chega com um gato vivo e sai com dois churrascos! Num rabate, cu, bate de tereiro, tira ali, cara, queimada! Boa noite! Internet de baixa qualidade e é com o Bill, galera! Daniel Rato! Cara queimada, bate pra frente, chega ali Tomás, chega, afasta o perigo, a bola vai lá no jumento do Bill! Jumento do Bill segue dormindo em pé, galera! Game Elite, eu tô aqui, galera! Galera, eu não gosto muito, eu não gosto de jeito nenhum de aparecer, galera! Eu gosto mesmo só de fazer os vídeos aqui, só na resenha! Subiu, olha o gol! Gol! É dele, dele, dele! Sempre ali Tomás, a fera de número vinte e quatro! Sobe mais que toda essa gamada pro... Fundo do gol, Abito, vai lá! Paralisa o jogo, ninguém sabe o que que tá dando! Gotenks agora que pegou na bola, depois que o jogo já tá acabando! E a mulher do Bill, cara, tá desligando o wi-fi, por isso que tá caindo a internet! Cu, dentro do giro, já vale ir! Bate pra frente e tira ali, só acaba de ser o gol contra o defende o goleirão neblina! Tá atrasada a internet do Bill, Gotenks! A bola caiu aqui na frente com o cu, bateu! Verminoso, puxou pra canhota, bateu, tira, mais um ali, socorro! Ali os clientes do Bill compraram aqueles cachorrinhos de baixa qualidade, os cachorros! Já passando fome! E tão indo devolver ali os cachorrinhos que compraram do Bill! Vamos lá para a Débora, alguma coisa? Passou rápido aqui o comentário! A internet do Bill, galera, internet de baixa qualidade! Ainda tá atrasada ainda! Ali os clientes do Bill, comprava aqueles cachorrinhos! Os cachorrinhos ali, tudo de baixa qualidade do Bill! Gol, Gotenks! Gol! Foi, foi, foi ali, Gotenks! O cara aqui de camisa número 24! Sai atropelando a zaga do time do Bill, manda pro... Foda no gol! A fera Gotenks aí! Grande goleador! Da arena repetidora, bala aqui no pé do Bill! Chega de um lado e chega pro outro, bateu, tira ali o Sisu doido! Deó! João Orrapa! Defende mais o olho da Barbie! Sobe granduz, tirou, Sisu doido! Demora muito, bateu ali o gol! Gol! Foi, foi, foi ali, Gotenks! Cara aqui de camisa número 24, bate pro... Foda no gol! E o Bill tá vendo ali? Seu jumento ia embora! O Bill tá apostando jumento contra o Socorro! Já vale! Pode bater ele! Bate de quilômetro! Tira ali, cara, queimada! Galera, a internet tá muito péssima, galera! Eu nunca vi internet tão ruim com essa do Bill! Sisu doido já tá... Se caminhando para os vigésimos aposentos, galera! Olha o Sisu doido! Granduz! Tem tudo ali pra cima do Mohamed e tira mais uma cara queimada! Jemerson, lá no Rio de Janeiro, que foi nao vivo! Bruninho, top! Jogo seguindo paralisado! Bola aqui para o time do Bill! É escanteio! Olha, Bruninho, não tá quanto? Socorro, Bateu! Tira mais uma, Socorro! Jogo é bom! A bola lá vem com o cu! Puxou pra dentro, puxou pro lado, puxou pro outro! Chega, duro por baixo! Cabeça derrolou o cu! Gira pro lado, gira pro outro! Tudo isso que você vê tá valendo! Isso é... Jogar a areia no cu! Jogar a areia ali! Areia na cara do cu ali! O hábito não paralisa o jogo! Consegue o jogo aqui na tela do TVC Futuro! Daniel Rato! Fez a proteção! Tira, João Bangar! Tira! Vai cantando ali, corre na tela da bola! A bola vai saindo! Pedido churrasco de gato! O melhor churrasco da região é no pedido churrasco de gato! Chega, Pedão Aliwato! Paralisa o jogo!